Mais um vídeo aqui, recebi de um inscrito, encontrei um inscrito um tempo desse aí, também tenho uma amiga e também inscrita, que ontem mesmo estava me perguntando sobre poderes, o para poderes, quais seriam os poderes, o que eu recomendaria para ela, ela estava falando sobre combo de gelo, combos, então assim, é bem interessante essa parte aí, os combos na verdade é potencializando aquilo que já tem um poder seu, então assim, você pode dar um combo de gelo, no meu caso, já que eu uso, o meu lobo é gelado, poderes de gelo, você pode dar um combo de veneno, um combo de fogo, um combo de choque, agora com esses poderes de eletrochoque, que antes já tinha o raio, só o raio, mas hoje também tem uma trepe de eletrochoque, tem uma trepe também de veneno, entendeu? Então os combos seriam, você juntar uma garra, junto com um especial e junto com um totem, no mesmo segmento, como eu falei, veneno, gelo, fogo, elétrico, certo? Então é mais ou menos por aí, já para vocês saberem, mas o que eu quero falar aqui é ficar em torno do meu poder e é através deste exemplo, vocês irão seguir o que vocês querem para o lobo de vocês ou a loba de vocês, tá bom? Então, veja bem, nos meus poderes aqui, o que é que eu tenho aqui nos meus poderes? Vamos começar aqui os especiais, porque eu vou focar nos especiais e ele vai servir para qualquer outra parte lá, ou na garra ou no totem, tá ok? Então vamos lá, veja bem, de início, na primeira conta, e essa é a segunda conta que virou minha conta primária, vamos dizer assim, ou melhor, minha conta principal, minha segunda conta virou minha conta principal. Então, na primeira e na segunda, mas eu sempre tive aqui o granizo, o granizo me fascinou desde o início, então eu fiquei com o granizo, ele tem suas vantagens e desvantagens, não existe o melhor e o pior poder, eles vão se aplicar de acordo com a sua jogabilidade e estratégia que você quer, tanto no cooperativo, ou no PVP, ou nos dois, tá certo? Isso aí a gente vai aprendendo um pouco, vocês vão assistindo meus vídeos, vão vendo os amigos jogarem, podem assistir outros vídeos também, né? Tanto tem um canal aqui que eu vou indicar, é do LSA2, certo? É um canal interessante, é meu irmão lá gelado que eu sempre falo para vocês, e tem uns canais gringos, mas assim, basicamente para mim eles não ensinam muita coisa, eles mostram jogabilidade PVP, aquela coisa toda, mas ensinar, parar, conversar, mostrar, falar, olha, sinceramente, eu só vi até agora aqui, até que alguém me prove o contrário, tá certo? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o granizo, tá bom? Eu tenho aqui o granizo, e se vocês olharem na parte aqui de baixo da sinergia, que eu já expliquei a sinergia, tem o meu vídeo de sinergia lá, né, nas dicas, né, do tio Ajax, tem lá falando sobre a sinergia, o que é, pronto. Então eu vou pular algumas partes que eu falei naquele vídeo, mas a sinergia, ela vai ser a junção, né, dos poderes aqui. Então no granizo aqui embaixo vai ter a sinergia, a sinergia dos espinhos, do disparo gelado e do furacão. Ou seja, esses três aí de baixo, eles contribuem para que o meu granizo seja mais forte do que ele já é, se fosse antes da sinergia, como antigamente, né, os jogadores antigos já sabem disso. Então basicamente, antes, para eu chegar até o granizo, eu tenho que desbloquear, né, na seguir a linha aí, os espinhos, tem que desbloquear o disparo, tem que desbloquear o furacão. E de certa forma, nós perderíamos, né, depois da sinergia nós não perdemos, mas antes nós perdíamos, por quê? Porque iríamos utilizar gemas em vão, apenas para desbloquear, até chegar naquele poder que você quer. Certo? Então a sinergia, além disso, você pode melhorar os poderes antes dela, certo? Para que potencialize alguma característica do seu poder, nesse caso do meu granizo. E se eu aperfeiçoar os espinhos, o disparo gelado, o furacão, ou os três, ou só um deles, vai refletir no final no meu granizo. Ou seja, olha aí o espinho. O espinho está dizendo, embaixo, né, mais 0,3% em desvantagem. O que é isso, desvantagem? Como essa desvantagem vai refletir no granizo? Qual é a desvantagem do granizo para o inimigo? Ele fica mais lento, ele fica mais congelado. Então se eu quiser que meu granizo fique mais lento, mesmo que eu deixe ele no máximo, certo? Aí você vai dizer assim, é, Ajax, deixei no máximo, né, meu granizo, mas não tem, agora para onde eu fortalecer ele? Então, se vocês colocarem o granizo no máximo, né, antigamente não tinha mais como deixar ele mais forte, você só ia ficar mais forte, ele só iria causar mais dano se ele, você colocasse ataque, né, colocasse ataque, colocasse ataque. Só que você, hoje em dia, tem como deixar ele mais forte, mesmo se você atingir um poder no máximo, como eu estou falando, por conta da sinergia. Então, como eu falei, nesse caso, o espinho vai dar desvantagem, vai deixar ele cada vez mais lento. Então, quanto mais você upar os espinhos, nesse caso, no granizo, então, mais vocês pegam isso para qualquer outro poder de vocês. Isso é só um exemplo, eu estou usando, vou usar apenas, vou falar apenas do meu poder. Certo? Então, vocês, no caso, eu colocando aqui, subindo os níveis dos espinhos gelados, eu irei, eu posso até usar ele lá na frente, alguma coisa assim, mas, mesmo, aí você pode dizer assim, mas não é em vão fazer isso, mesmo que eu não vá usar? Não, não é em vão. Olha o contexto que eu estou falando, porque ele vai aumentar a desvantagem do granizo. Certo? Poderia ser no sopro, poderia ser, poderia estar falando aqui do veneno, da tempestade de raios, que é essa daqui, entendeu? Mas, não, estou falando aqui do, estou usando o meu poder de gelo como exemplo. Você vai aplicar isso em qualquer outro tipo aí, no segmento dos poderes, dos especiais, certo? Pronto, aí eu vou upando, certo? Ah, mas eu vou, no caso é necessário eu colocar no máximo da sinergia, se você quiser, você coloca no máximo. Se eu coloco essa linha todinha aqui no máximo, ó, se eu coloco essa linha todinha aqui no máximo, O que vai acontecer é que o meu granizo, ele vai pegar essas sinergias aqui no máximo e vai aplicar tudo nele, né? O disparo gelado, o meu disparo gelado está no nível 10, está vendo? Ele está no nível 10, né? Ele vai gerar dano, ele vai causar dano, olha aí embaixo, ó, ele no nível 10, ele já causa 40%, né? 40% a mais de dano no meu granizo, né? 40% a mais, é muita coisa, gente. Eu fiz uma conta, é como se eu tivesse agora um nível à minha frente. 40%, ou seja, quando eu colocar meu granizo no máximo, se eu não mexer na sinergia do jeito que está aqui, do jeito que está aqui, porque pode aumentar mais. É como se eu estivesse no nível 14 do granizo, entenderam? Então é isso, potencializa, tá certo? E o furacão, ó, o furacão, ele causa, é, está causando aqui só mais 8%. Ah, já que, por que está dando tão baixo assim os espinhos e o furacão? Porque os níveis estão só no nível 1, né? Se eu colocar aqui no nível, se eu botar um nível aqui do espinho, vai aumentar, certo? Vai aumentar essa parte da sinergia, tá certo? Lá na frente, eu vou fazer isso, vou fazer um vídeo, agora não, porque eu estou guardando minhas gemas para colocar o próximo nível do granizo. Mas lá na frente, eu vou mostrar, eu vou upar, né, um espinho, um nível do espinho ou um nível do furacão para refletir no granizo e vocês vão ver isso aí na prática, tá certo? Que vai mudar os números aqui, certo? Então, é, e além do mais, lá na frente eu vou querer o sopro. Então, eu trabalhando já nessa linha aqui, né, como eu falei para vocês, né, trabalhando aqui essa linha, ó, eu também já vou refletir no meu sopro. Vamos lá no sopro. É, no sopro, o espinho já causa dano, tá vendo? O espinho já causa dano. Então, no granizo, ele causa desvantagem. Então, as gemas que eu coloquei no espinho vai refletir no sopro, causando mais dano no sopro. Isso vai potencializar o poder do sopro, tá certo? É, o furacão, né, ou melhor, perdão, é, o disparo gelado. O disparo gelado causa desvantagem. Nesse caso, no sopro, ele causa desvantagem. Aí você vai dizer assim, ah, Jax, mas assim, olha, o seu disparo lá no granizo está alto e aí está baixo, né, realmente, ó, o disparo já está dando 40% a mais, né, no granizo. E no sopro está tão baixo. Por quê? Já que o seu disparo lá está alto, porque o meu sopro congelante também não subiu o poder dele. Então, ele não vai dar, né, um poder bacana, né, já na porcentagem. Só se eu subir aqui, aí já vai refletindo, né, o que o meu disparo gelado já está. Estão entendendo? E, por fim, o furacão, né, ó, o furacão aqui está dando 5% no sopro, certo? Ó, e ele causa dano. Nesse caso, os espinhos e o furacão aumentam o dano no sopro, certo? E o disparo gelado aumenta a desvantagem. No granizo, a desvantagem vem dos espinhos, né, e o disparo gelado e o furacão aumenta o dano do granizo. E, com certeza, eu irei fazer isso lá na frente, certo? Das duas, eu estou pensando aqui, vou fazer um cálculo matemático. Se eu vou colocar o meu último nível no granizo, ou se depois de colocar no nível 12, eu já começaria a colocar gemas no furacão, certo? Para começar a aumentar o dano no meu granizo, certo? E nos espinhos também para aumentar a desvantagem, porque a desvantagem é boa, né? Essa desvantagem, ela cai mais em poderes de gelo, certo? Ou só no poder de gelo. Por quê? Porque a desvantagem, ele fica lá lento, então ele fica, né, ele fica mordendo mais lento, Ele não consegue fugir debaixo da minha nuvem com rapidez, entendeu? Por isso que eu gosto muito dos poderes de gelo, por conta dessa peculiaridade que eles têm, da desvantagem, tá certo? Então, gente, isso que eu estou falando para vocês, vocês podem aplicar em qualquer parte aí. Ah, eu quero, então, a minha principal é o que eu quero é de veneno. Eu amo poderes de veneno. Então, vocês lá, peguem a nuvem, né, a venenosa de vocês, e vai ter lá, ó, o dano. Elas só vão causar dano, não tem desvantagem, certo? Num raio aqui também, ó, não tem desvantagem. Desvantagem só tem em poderes de gelo, certo? Então, é essa parte do gelo que tem de bom, que algumas pessoas realmente já viram isso e gostam da desvantagem, porque deixa lento, deixa, sabe? E venhamos e convenhamos os poderes de gelo conciliados a um pântano, que deixa mais lento ainda, causa uma maior desvantagem, e a prisão enraizada é ótima. Então, assim, é por isso que eu foco nesses poderes, nem mais nada, entendeu? Eu foco nesses aí. Bem, o vídeo é só isso mesmo, certo, gente? Para falar de vocês sobre essa parte, assim, dos poderes, da sinergia, e nessa filosofia, se você quer potencializar o último poder das linhas, tá certo? Das linhas aqui, porque isso vai ser 100% nos últimos. Ah, mas você pode fazer com... Ah, Jac, você não tem um último poder, eu tenho algum do início ou do meio, mas, assim, eu posso fazer? Pode, pode fazer também, só que é pouco, né? Um exemplo disso é o... Deixa eu ver aqui. O meu espinho aqui, ó. O meu espinho, você pode... Se for o seu poder predileto. Então, ele... O dano dele, na sinergia, é do disparo gelado, ó. Então, você pode até upar o disparo gelado, não, perdão. O disparo abrasivo, que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Você pode upar ele, até no máximo, e ficar com o seu espinho, que ele vai ajudar no dano no espinho, tá certo? Então, é só prestar atenção aqui embaixo. Preste atenção aí embaixo, na parte da sinergia, e você vai saber qual aqui reflete, certo? E nesse caso, que eu falei mais no vídeo, é só em relação a essa linha aqui, que futuramente o Ajax terá. Tá bom, gente? Abraço, cheiro, cheiro, e até o próximo vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem, e deixem o joinha, pelo amor de Deus, que vocês deixam poucos joinhas nos meus vídeos. Fui.